Um jornal criado em 1979 apresentou aos itabiranos a obra do filho mais ilustre. Carlos Drummond de Andrade, ainda não tão conhecido na terra natal, né? O poeta chegou a colaborar com a publicação e tornou-se motivo de orgulho para os conterrâneos. Hoje a memória de Drummond está preservada aí em um museu que fica na cidade e recebe turistas de várias partes do Brasil. A nossa equipe também esteve lá e vai mostrar como foi a visita. E foi muito legal. Pode balançar. Nós estamos aqui no Memorial Carlos Drummond de Andrade, no Pico do Amor, em Itabeira. O projeto arquitetônico foi feito pelo arquiteto modernista Oscar Niemeyer, amigo pessoal de Drummond, quando o poeta mineiro viveu no Rio. Na fachada nós podemos ver várias caricaturas de Drummond, todas diferentes, o poeta com óculos. E elas foram feitas pelo próprio Drummond. Uma contradição, uma mina de exploração de minério de ferro a céu aberto, que Drummond tanto criticava. E Niemeyer fez uma condição de que o memorial não ficasse de frente para a mina. A gente vai entrar aqui agora para conhecer um pouquinho mais da história e das riquezas que há lá dentro. Vamos lá? O memorial foi criado em 1998 e logo na entrada a gente pode ver uma obra de arte que reúne as três cidades onde Drummond viveu. A primeira, Itabira, cidade natal do poeta. Belo Horizonte, onde ele também morou. E o Rio de Janeiro, a cidade onde Drummond viveu mais tempo. Aqui, no mural, uma foto de Drummond com dois anos de idade. O poeta está em todos os cantos do memorial. E a gente pode ver aqui, nesse corredor, a data de nascimento, 1902, com uma linha cronológica. Quem vai contar um pouco mais de tudo que há por aqui para a gente é a Solange Alvarenga, coordenadora do memorial. Bem-vindos ao memorial. É um prazer muito grande recebê-los aqui. Vocês estão visitando o maior memorial do maior poeta do Brasil. Nesta sala, é como se os livros ganhassem asas. Em 1987, o Drummond foi homenageado pela escola de samba Mangueiras, no Rio de Janeiro, com o samba enredo no Reino das Palavras. E a Mangueiras foi campeã. E aqui nós temos um autômato que vai ilustrar isso, como se tivesse Drummond em cima de um caminhão, de um carro alegórico da escola de samba, levando a obra dele, divulgando para o mundo. A gente escuta o som do samba enredo. Sim, do Reino das Palavras. E aqui no alto, tem um funcionamento, né? Os livros se abrindo como se fossem as asas. Já, assim, voando, né? Levando a obra para o mundo. O memorial também guarda o acervo que era de Drummond. Nós temos um acervo de 800 livros doados em vida por Carlos Drummond de Andrade. Estes livros, o Drummond mandava para a Biblioteca de Itabira. Ora em envelopes com três, cinco exemplares e chegaram a 800 volumes. Estes livros, ele tem dedicatória de vários escritores do Brasil, de amigos, de outros poetas, de jornalistas. A máquina usada pelo escritor no ofício diário também está guardada aqui. É uma máquina de datilografia na qual Drummond trabalhou muito tempo, inclusive fazendo artigos para jornais e também fazendo poesias, né? Escrevendo livros. Aqui tem o livro que é do Palácio Capanema, que é o Ministério da Educação e Saúde, onde Drummond trabalhou. E o radinho, onde ele gostava de ouvir a voz do Brasil, o noticiário era ouvido pelo rádio. E a fita? Isso, uma fita com uma antologia poética de Drummond. Falou em poemas declamados, estes jovens são especialistas nisso. Os Drummondzinhos. Adolescentes que fazem parte do projeto cultural criado em 2001 pela Fundação Carlos Drummond de Andrade. De Carlos Drummond de Andrade, confidência no Itabirão. Alguns anos vivi em Itabirão, principalmente nasci em Itabirão. A última vez que Drummond veio a Itabira foi em 1958. Desde então, o mito de que o poeta não gostava da cidade cresceu. Sobretudo porque ele criticava as intervenções da mineradora Vale, criada na cidade para explorar minério de ferro das montanhas. O maior trem do mundo, o maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por cinco locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desinvestadas. Leva meu tempo, minha infância triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo, transporta a coisa mínima do mundo. Meu coração, Itabirão, lá vai o trem maior do mundo, vai serpenteando, vai sumindo. E um dia, eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. 20 anos depois da última vinda do poeta, um jornal criado por estudantes e moradores de Itabira passou a fazer muitas referências a Drummond para divulgar a obra dele. O Lúcio Sampaio era um dos criadores e editor do jornal O Cometa Itabirano. Você, quando criou esse jornal junto com os amigos, tinha consciência de que Drummond era pouco conhecido aqui na cidade, né? Não se falava sobre ele. Era praticamente desconhecido, né? Não havia, não existia, com as novas gerações da cidade, a presença e o conhecimento e o reconhecimento da importância do Carlos Drummond, da sua poesia e do significado de Itabira na sua obra poética. A primeira edição é de 1979 e trazia uma homenagem ao aniversário do Itabirano. Nós mandamos essa primeira edição para o poeta e ele quase imediatamente, né? Nos manda um cartão nos parabenizando e surpreso com essa criação e torcendo para que o jornal ajudasse a Itabira, né? No seu futuro, que ajudasse Itabira nas suas reivindicações legítimas, né? E nos orientando dizendo que o jornal não deveria ser meramente enaltecedor do poeta, mas que trabalhasse, que lutasse, né? Pelo futuro mais digno da cidade. A segunda edição trouxe na capa um poema de Drummond sobre o Natal. Era dezembro de 1979. O poeta recebeu exemplares do jornal e já na terceira edição, uma carta dele foi publicada. Em pouco tempo, Drummond passou a ser um colaborador. Começou a mandar poemas inéditos, crônicas inéditas, referentes, não só a Itabira, mas a outros assuntos que ele considerava importantes, transformando em um verdadeiro colaborador do jornal. E a parceria também ajudou a eliminar a visão de que Drummond não gostava da cidade onde nasceu. Por causa daquele verso da confidência do itabirano, né? Que Itabira era apenas um retrato na parede, como dói. Uma grande maioria da população de Itabira achava que aquilo ali era uma desfeita que estava fazendo em relação à própria cidade, né? E não era bem isso. Tive ombro, tive gado, tive vazias. Hoje, sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas, como dói. Toda a obra do Drummond, Itabira permeia os seus versos, a sua mensagem poética. Mas eu acho que, através do cometa Itabirano, Drummond retornou à sua cidade, preocupado não mais só com o passado da cidade, mas com o futuro dela. O que vem pela frente? O que a Vale vai ter a responsabilidade de colocar neste buraco que ela esvaziou com a riqueza da cidade? A última participação de Drummond no cometa Itabirano foi através de uma carta que ele escreveu em novembro de 1986, pouco antes de falecer. Nessa carta, o que ele diz, Lúcio? Pois é, me parece que essa carta foi uma carta de despedida de Drummond, não só depois de seis anos colaborando com o jornal, mas em novembro de 1986, como você falou, menos de um ano depois o Drummond faleceu. Mas essa foi a última produção dele que mais ou menos dizia o seguinte, caros amigos do cometa Itabirano, às vezes fico achando que sou uma invenção de vocês, que eu não existiria se o cometa não badalasse a minha existência, dando-se verossimilhança, forma, credibilidade. Em artigos, crônicas ou poemas, Itabira e a infância na cidade fazem parte da fase memorialista de Drummond, que ganhou o mundo. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança e doce herança.